Um lugar fantástico. Nós viemos nos encontrar com o prefeito Jonga, do PCdoB. Ele que é um prefeito popular. E aliás, prefeito, parabéns. A cidade está cheia e tudo caminhando conforme as suas pretensões. Temos aqui uma estrutura muito grande de hotelaria e de belezas naturais. Agora, necessita que o município também faça parte dele. E esse trabalho que estamos fazendo, reestruturando o município todo, melhorando as nossas estradas, melhorando a cara da nossa cidade, de Cumuruxatiba, de Corumbau, para que dê atração àqueles que aqui chegam. E esse trabalho já iniciamos a fazer. Além de estruturar a nossa parte de segurança pública, a nossa parte de saúde, para que as pessoas que venham aqui têm total condições de ficar e acreditem no município. Estamos melhorando o nosso mercado de feira livre, já até reformamos, dando ali uma condição, toda ela voltada para as exigências da Anvisa, que é a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, melhorando um patrimônio jogado no centro da cidade, que era uma antiga prefeitura, reformando toda ela. E pela primeira vez o Prado vai ter ali uma referência de turismo. O Prado hoje é um dos poucos municípios que tem a melhor culinária do estado da Bahia. E isso a gente preserva, dando condições a esses restaurantes, valorizando cada um deles e mostrando o que nós temos de bom. O Prado hoje tem uma clientela voltada mais para famílias e isso dá a nós uma segurança de termos um turismo de futuro. E estamos trabalhando cada vez mais por isso. E esse trabalho estamos fazendo em conjunto com os nossos investidores na área de turismo e com os projetos vindos daqueles políticos que gostam do município de Prado. Perfeito. E é verdade que o aeroporto já está prestes a ser construído ou já está sendo construído em Caravelas, um aeroporto internacional? O aeroporto de Caravelas já iniciou e nós temos certeza que com esse aeroporto o Prado vai ganhar muito mais. É por isso que nós estamos fazendo essa estrutura aqui no município, porque nós teremos aí também uma outra clientela, que vamos ter voos frequentes no aeroporto que já se iniciou. E é referência do extremo sul esse aeroporto. Então todo ele vai ser usado não só para Prado, mas para o extremo sul aqui da Bahia. Mas o Prado é o maior ganhador com tudo isso, por ter a maior estrutura hoteleira do extremo sul e também ter a terceira estrutura hoteleira do nosso estado da Bahia. Agora, quanto àquela ponte, existe algum projeto no sentido de viabilizá-la, ou seja, transformá-la, porque ela é uma pequena ponte, não é que passa um carro só? Com certeza. Ali o projeto, o governador esteve aqui no período político e nos fez essa promessa, esse compromisso de reformar aquela ponte, duplicando. Essa cobrança nós já vamos fazer agora já no início do ano, ele já tomou posse, foi reeleito, e agora nós vamos fazer a cobrança do que ele já nos ofereceu. E as perspectivas para 2011? Muito boas, estamos aí com vários investimentos, principalmente na área turística, vários projetos que nós ganhamos, além de uma arena multiuso, que é um ginásio poliesportivo, que vamos ter aqui para uso também para a área social. Então, vamos fazer algumas praças aqui, melhorar o nosso centro da cidade, criando mais estacionamento, que é um problema que nós temos, e isso aí já detectamos, estreitando as nossas praças e dando condições para o estacionamento maior. Porque é uma cidade pequena, um centro pequeno, então tem que acondicionar isso aí, a expectativa dos nossos visitantes. E o prefeito Jonga agora convidando o Leste de Minas Gerais para vir conhecer as maravilhas que a nossa equipe presenciou e vivenciou nesses dias, prefeito. Então, vamos convidar esses turistas que possam vir e pessoas que não conhecem o Prado, mas que vão passar a conhecer, não só através do nosso documentário, das nossas reportagens, mas também vindo aqui, que é o que a gente pretende. É, com certeza. A gente aproveita da oportunidade de convidar todos para que venham e vejam toda essa riqueza que nós temos. É um patrimônio de Deus e que emprestou para o Prado. São 84 quilômetros de orla e toda ela de falésias. Tudo bonito, tudo com água doce caindo nas praias, com vários corgos. Isso é uma beleza que Deus nos ofereceu. Então, fazemos esse convite a todos aí de Minas, a todos que estão assistindo a nossa TV Record, que venham conhecer esse patrimônio que Deus emprestou para que a gente use de bom grado. Então, aqui é uma cédulazinha do nosso país e que estamos sabendo usar, investindo de forma que a gente não degrade aquilo que Deus nos deu, que é essa natureza tão bonita que o Prado tem. Ok, um abraço para a minha queridíssima Remy Ramos.